Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Rosley Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, nesse vídeo aqui eu estou com o aluno aqui Leonardo E hoje a gente vai ensinar a fazer a baliza em duas manobras galera Então, o carro da autoescola sempre no Detran vai ficar desse jeito aqui Tá vendo? Atrás O carro entra nesse espaço aqui 6 metros O carro vai ficar sempre aqui atrás Então, vamos lá Leonardo Entra no carro pra gente explicar Aluno Bom galera, entrou no carro Leonardo fechou bem a porta do carro O segundo passo Ajustar o banco Ele ajustou o banco Agora o retrovisores Agora galerinha, ele vai passar o cinto de segurança Muito importante no dia do exame Galera Agora, ele vai dar partida no carro Ligou Vai colocar uma primeirinha A baliza só vai em primeira Olha lá, soltou o freio de mão E vai dar uma seta Indicando que vai entrar na baliza Então, vamos lá Leonardo Lembrando galera Que é 5 minutos Pra fazer a baliza Olha lá galera Parou coluna Com coluna Traseira com traseira Exterçou tudo pra direita Ó, ele tá olhando o retrovisor central Olha que esse carrinho de trás aqui Sumido o retrovisor Ele para, ó Parou Vai esterçar todo pra esquerda, ó E tá entrando, ó Galera, ó A baliza dele foi tão boa Que ele entrou de primeira, ó Ó Olha só como que ficou Show de bola Leonardo Pode tirar o carro Ficou perfeito, ó Era pra fazer em duas manobras Só que ele fez tão bem Que ele entrou de primeira Tá vendo, ó Lá, tá saindo, ó Agora ele vai trazer o carro aqui atrás, galera Ó Aí trouxe o carro aqui atrás, galera Olha lá, ó Tá indo Deu a seta que vai entrar na baliza, ó Indicando que tá entrando a baliza, ó Marcou coluna com coluna lá, ó Exterçou o volante todo pra direita, ó Ele tá olhando o retrovisor central do carro Olhando esse carrinho de trás aqui, ó A hora que sumir, ó Olha lá Parou, ó Exterçou a roda lá, ó Tudo pra esquerda E tá entrando, ó Ó, em duas manobras, ó O pneu vai tocar no meio fio aqui, galera, ó Ó Olha lá, quer ver, ó Tocou, né Agora ele vai esterçar todo pra direita, ó E deixar o pneu da frente tocar no meio fio Quer ver, ó Quer ver? Vai deixar relar Quer ver, ó Relou Tá dentro, quer ver, ó Olha lá, relou Agora ele vai alinhar o pneu Desengatar e puxar o freio de mão, ó Perfeito, Leonardo Pode tirar Em duas manobras, galera Perfeita a baliza dele, ó Agora ela vai dar uma seta que vai sair, ó Tá dando uma seta indicando que vai sair da baliza, ó E vai passar o carrinho Agora ele vai trazer o carrinho aqui atrás, ó Isso Mandou bem, Leonardo Vamos mais uma vez Duas manobras Vou mostrar de outro ângulo agora, galera, ó Ó Praticamente traseira com traseira Tá vendo, ó Olha lá, ó Esterçou todo o volante pra direita, ó Tá vendo, ó Colocou uma rézinha, ó E vai entrar na baliza, ó Carrinho daqui de trás sumiu Ele vai andar um pouquinho a coisa só mais, ó Parou Olha lá Vai esterçar pra esquerda agora E seta pra direita, ó Ó O pneu vai tocar aqui no meio fio de novo Tá vendo, ó Quer ver, ó Olha lá Quer ver, tocar Ó Tocou, né Agora ele vai esterçar todo o volante pra direita, ó E deixar o pneu tocar também no meio fio Lembrando, galera, que não reprova Reprova só se subir em cima do meio fio, ó Olha lá Olha lá Tocou Endireitou a roda Desengatou e puxou o freio de mão Show de bola, ó Pode tirar, Leonardo Galera, aqui As balizas aqui no Paraná É Você pode relar o pneu no meio fio Só que não pode subir em cima E o pneu do carro Sempre tem que ficar aqui, ó Do meu pé pra dentro Se ficar fora aqui, ó O examinador pede pra Tirar e colocar de novo, ó É daqui pra dentro, ó Então vamos fazer mais uma lá Memorizar bem, pô Vai lá Dá certo e vai lá, ó A visão, ó, galera, ó Sempre aproximar bem Do carrinho da frente, ó Dessa visão, ó Pra você ver, ó Ele tá olhando o retrovisor do meio Esse carrinho aqui atrás, ó Sumiu, parou, ó lá, ó Mas show de bola Ela relou o pneu Agora não vai Eu acho que não vai dar em duas manobras, não Mas, ó Show de bola Fazendo a baliza assim, galera Não tem como reprovar no Detran Ó Perfeita a baliza dele Pode tirar, Leonardo Mandou muito bem, ó Isso Mandou super bem, ó Aí Agora, ó Vai trazer o carrinho pra trás dessa baliza aqui, ó Lembrando, galera Se bater na hora que for trazer o carro de ré Bateu na baliza Reprova na hora, hein Perfeito, Leonardo Quer fazer mais uma? Vai lá Olha lá Dando certo que vai entrar Vai fazer mais uma O segredo, galera É marcar os pontos da baliza E calma Ó Show de bola, ó Ó Vai entrar de primeira agora, ó A baliza tá tão perfeita, ó Olha lá Ele vai jogar a frente, ó Olha lá Jogou a frente, ó Em duas manobras, ó Olha lá Tocou o meio fio, ó Direitou Volante Perfeito Pode tirar, Leonardo Ó Mandou super bem, galerinha, ó Agora vai trazer o carrinho aqui atrás Leonardo Pela primeira baliza que você fez hoje Hoje foi o seu primeiro dia de baliza, né Tá de parabéns Mandou super bem Não é difícil, né É só memorizar os pontos Eu falo isso aí pro pessoal O negócio é calmo, anel segredo E memorizar os pontos Que não tem erro É isso aí, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, hein Se vocês gostaram Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí